A calçada por quantos dias, não se sabe o que está fazendo direito, a previsão, o cronograma. Nesta casa aqui, à noite, funciona um restaurante. Eu conversei com o proprietário e ele não quer nem gravar entrevista de tão revoltado. O movimento dele caiu mais de 50%. E o que mais indigna é esta falta de previsão, de conclusão da obra. Depois que concluir a obra de drenagem, o exército volta para recapiar o trecho que falta da Rua Brilhante. Foi o que disseram para os comerciantes que ontem tiveram uma reunião com os militares. Eles vão abrir aqui, na frente da loja, esta semana. Ou a promessa deles é que não vão fechar. Eles vão fechar meia pista, deixar meia pista aberta e tal. E nós estamos esperando que eles façam isso, realmente. O nosso comércio depende do cliente chegar aqui, parar o carro e entrar. Se ele não chegar aqui, ele vai em outra madeireira. Se ele não chegar aqui, ele vai em outro salão de beleza, ele vai em outro açougue. Então, nós precisamos que seja rápido, que eles comecem e acabe o serviço. A Arlei tem uma madeireira na Rua Brilhante há 11 anos. O movimento dele caiu cerca de 20% desde que a obra começou em janeiro de 2017. Ele tem outra preocupação, além do fechamento da via, que será necessária enquanto durar a obra em frente à sua madeireira. Os ônibus vão correr do lado esquerdo e vai existir as ilhas no meio da avenida, certo? Para que seja o ponto de ônibus ali, o pessoal embarca e desembarca dos ônibus. O lado esquerdo todo da avenida Brilhante não vai ter estacionamento. E do lado direito, aonde tiver as ilhas do ponto de ônibus, ele vai perder também do lado direito o estacionamento. Os comerciantes levaram esta preocupação para os vereadores da capital. Uma audiência pública chegou a ser realizada, mas a reivindicação não foi atendida. Para que esse projeto não acontecesse, certo? Para que ele fosse mantido do jeito que é hoje. Porque o nosso fluxo aqui é de carro e não de pedestre. Então nós não vemos essa necessidade nesta avenida. Pode ser que em outras avenidas sim. Ah, é um projeto para o futuro. Mas esse futuro está muito distante, no nosso ponto de vista. E as obras para recuperar as margens do rio Anhanduí.